Vamos ver isso aqui, né? Mas é que é isso que eu acho que é isso. Adoração no Brasil em uma palavra que eu diria fogo, né? Essa é a palavra que sempre, por exemplo, que a gente vai para as outras nações, as pessoas sempre falam, we need the Brazilian fire, fogo brasileiro. A adoração que só o brasileiro carrega, cara, é bizarro, né? Tipo, não tem como se comparar o fogo que o brasileiro carrega na adoração. Qual conselho você daria para o Isaac de 15 anos? Ah, eu diria, cara, volta logo para Jesus. Quando eu tinha 15 anos eu não estava com Jesus. Eu estava numa fase que eu estava meio decepcionado com algumas coisas que eu tinha visto dentro do ministério, assim. Eu era muito imaturo, não conseguia entender e diferenciar o que era aquilo que as pessoas faziam e o que realmente quem Deus era de fato. Então, aos 15 anos eu estava na busca por algo que eu nunca encontrei, né? Que você só encontra na presença de Deus. Com 15 anos eu acho que eu diria para mim mesmo, falar assim, cara, essa busca é sua, você já sabe que não vai dar em nada, você sabe onde você encontra tudo que é verdadeiro. Então, volta logo para Jesus, vai ganhar um ano aí de crescimento, um ano de desenvolvimento aí nas mãos do Senhor. Vamos lá. Defina em uma palavra cosmovisão bíblica. Eu diria Bíblia, né? Acho que é isso, tipo, uma cosmovisão nada mais é do que isso, né? É a maneira como você enxerga a vida. Cosmos, né? O universo ao seu redor e visão é a maneira como você enxerga. Então, a cosmovisão bíblica é enxergar o cosmos, enxergar o universo, a sua vida, a sua existência, seus relacionamentos, tudo pelas lentes da palavra, da Bíblia. O que te fez estudar teologia? Na verdade, eu sempre tive medo de estudar teologia, né? Eu cresci aprendendo que seminário de teologia era o lugar que muitas pessoas iam e acabavam perdendo a fé, né? Ou pelo menos perdendo o fogo do Espírito Santo, aquela paixão por Jesus de fato. O cara virava aquele crânio crítico chato. Mas eu dou graças a Deus pelos meus líderes, especialmente o meu pai na fé, Teo Hayashi, que me incentivou muito. Ele falou assim, cara, você não precisa ser isso. Você pode ser uma pessoa que se aprofunda nas Escrituras, que estuda a palavra, que estuda a teologia, mas manter o seu fogo aceso, manter a sua paixão por Jesus e manter o mover do Espírito. Então, depois de muitas conversas, eu acabei topando e, cara, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Porque eu amo estudar teologia, teologia é incrível, teologia nos leva a conhecer mais sobre Deus, mais sobre a palavra, mais sobre a igreja, mais sobre Cristo, mais sobre o Espírito Santo. Se você está assistindo aqui, eu recomendo que você estude teologia, mas cuidado para você não perder a tua paixão pelo Espírito Santo.